Onde volta que se bate sem lugar Comprar o suco, o olho que me chamou Avas que visse o errores, vende o rato, o cana Ele só fez tudo, o Cristo vai formar Nascer bem, Cristo abençudo Nascer bem, Cristo abençudo Nascer bem, Cristo abençudo Ele só fez tudo, o Cristo vai formar Nascer bem, Cristo abençudo 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 Amém. 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 Démém. Istirne ou vámer, ou vámer, ou vámer a énorme Easí exercises, Mas, por si mesmos, Amém. O que você quer dizer, é que você quer dizer, Tive a type of flesh. Tive a type of flesh. E vira. Zinei e zito. E zizipo de leio. E zidera de. Zinei e zito. E zizipu de leio. Nasci caminhês. estes pôras nas atos, názi nasueraá e firme vizéju, názi nasuera a pouco, sinágegê. Uoê vá na ziná mica fegêga, um má mare e típio e kubéga, semáta sigutadina. Soqueiro, imará tê gê sik호�alão chante, sifiza o agüento sôso gê tíre, que se descairem a uma vez, vejo o suelo, vejo o suelo, o peço nega por ti, ou não há mais de café. Não! A gente tem que ir dentro e o fogo de café. O nome da Rompuado, um poço de um pau, E no vela Ivanta da Sephirim, Ivanta da Sephirim, da lise Macedonia. Na e no veli ipu, usanam zelera ouji, ou dame pou amane, a viso ou toa na ma prisi epistose. Zipo aki, ez zine, ez alorwa muntosonu maolini ezeken, umbekemoji. Zipo aki, ipu na sezakrezo, ipu na sezakorose, ipu na sezakorose, ipu, linafili, pougeleku, linafili. Ivanta da Sephirim, ya wano wa kuamaga. Amaga, uje? Apanena amaku amfo. Upo son uvaole, uwa nova esmeti. Ani uwa nova esmeti. O que é o que é o que é? Filipe Não ComoAR O queJuan Aqu� telle Apóstolo Paul e o Senhor e a segunda e O lance 16 e a ter a Póso Paul A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Eu não sei o que aconteceu, mas eu não sei o que aconteceu, mas eu não sei o que aconteceu, mas eu não amareia, mas eu não sei o que está, mas terâcido. Euus como a mim, eu não sei o que aconteceu, desceram o que ela com gente, ители beaucoup, cheioam o que significa que você queria, mas eu não sei se sabe, Great Porque vocês se apresentam a minha mensagem, Eu não sei o que é a presença. Mas agora, eu não sei o que é o que é a presença. Eu não sei 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 o que é a presença. E aí ele foi, ele passou já no fim. E aí ele entrou no fogo. Digo aí, ele chama você. Pá! Pô, não é você? Pá! Digo aí, a matriz. Vai progura, vai progura, tá bom? Vai progura, tá bom? Ele 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 vai progura. Ele vai progura, vai progura... O paulo diz, o pai lhe dá pra igreja. O pai lhe dá pra igreja. Não. Ela lhe dá pra igreja. E aí ele vai progura, e aí ele vai progura, porque o pai não tem pra igreja, que o pai pode prudir, E aí ... O Paulo não tem trabalho e se isso não tem trabalho dilite! Vai dar uma coisa aí. Uau são Paulo excesão de saúde excepõe essa pessoa... Ainda que o senhor toma uma mudança é o senhor do seu pai, que diz, se o seu pai, o senhor vai me ajudar a um candidato neste casamento, a minha família fica em um casilha. Mas mas não assegue o senhor, o senhor, não é? O senhor, não é? Não é? Não é? Mas não é? Eu não vou me ajudar de se parar com ele. Porém, a pressão é mais um corpo do que adorou para os muros, mais do que todas nós retiramos os glóveis almas dos Galaxy Palá through Cloud. Não problema nenhum ao norte do mundo Pool. Não, na parte da Pai, mas do que o desafio foi cometido paraktorizar o porquê E aí Dê-dê-dê-dê. Dê-dê-dê-dê. Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê. Dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-dê-d Amém. 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 ... ... ... ... ... ... ... Amém. 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 Isto é, indescrição, 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 indescrição e indescrição. o que você acha que é a palavra. Quanto é que você acha que você acha que é um mal ou você acha que você acha que você acha que é um mal que você acha que é um mal. Não é nada. Mas você acha que está orando? Morando com muito, o burlômbra, o bisno ou muito, o índia, o arcula, a equilíbrio é que o substituto é se isso. O pau é muito, o almoço de essa passagem. Porque o fidelão, porque o recumo, porque ebendo ali se vanato, e o padre, o sí, o fim, o panista. Morando com muito, o braço é se isso. Banda gratuito G religion ונים A A O O ピ O 對 Banda O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.